Fala galera, fala turma! Olha que legal, atualização com respeito ao concurso público Unesp. Será que é o concurso no qual você fez a inscrição, pagou a inscrição e vai fazer a prova, porque o domingo da prova vai chegar. Concurso público da Unesp, para quais cargos? Assistente operacional 2, assistente operacional 3 e oficial em aparelhos de precisão. É aquele concurso para cargos, para vagas, empregos públicos na Faculdade de Odontologia de Arasatuba, unidade universitária do campus universitário da Unesp em Arasatuba. Então tá bom, aqui está o número do concurso, o de número 70 de 2024. Vários cargos, os vários cargos são três, nós falamos. E está aqui na área do candidato, percebam, primeiro documento, o edital de abertura de inscrições e assim por diante. Seguiram outros documentos em março, abril, maio e agora junho. Está aqui, ó, edital de convocação para as provas objetiva e redação. Clicando, abrir-se-á o PDF relativo ao documento legal ou chamado edital, edital 128 de 2024 de convocação para as provas objetiva e redação, referentes ao concurso público 70 de 2024. Você pagou a inscrição. Precisa ler tudo aquilo que tenha a ver com o seu concurso. E fala aqui que o diretor técnico de divisão, da divisão técnica administrativa, da FOA, da Universidade Estadual Paulista, ele convoca os candidatos inscritos para prestarem as provas. Objetiva é a redação no dia 23 de junho de 2024. E olha que legal, existem alertas, informações, orientações. O candidato poderá também ter acesso ao seu local de prova, no site, tá, 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 pelo Disque, Vunesp, etc. O candidato deverá observar as informações constantes no edital de abertura de inscrição. Galera, turma! Quantas não são as informações pertinentes, importantes, imprescindíveis? Nesse tal de edital de abertura de inscrição. Fábio, eu sei, tá lá o cargo, o salário, o boleto pra pagar, paguei, beleza. Domingo chega lá, faça a prova. Ok, mas também existem lá outras informações, orientou. Ó, galera, orientações. Por quê? Entre as quais tantas orientações importantes, fala, por exemplo, que a caneta tem que ser de tinta preta, caneta transparente, sem falar o nome de marca, caneta BIC, preta! Ou a caneta BIC de tinta preta. Ó, nem vou falar muito sobre isso, tá bom? Não é raro. E tem aquela brincadeira que dizem, é raro, mas acontece toda vez. É raro, mas acontece sempre. É pra levar a caneta de tinta preta, a pessoa leva todas as cores de canetas. E não leva a caneta de tinta preta. Mas tá bom. Quem sou eu para admoestar alguém? Quem sou eu para advertir alguém no sentido de penalizar alguém? Eu não. Agora, advertir alguém no sentido de alertar, de avisar, de comunicar, eu acho que eu preciso falar isso pra vocês, tá bom? E diz que os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido. Qual horário, Fábio? É por isso que precisa ler o edital. Estou apresentando pra vocês, tá aí, ó, dia 23 de junho. Horário de apresentação, 12 horas. Mais conhecido como meio-dia. Horário de fechamento dos portões, 13 horas. Também conhecido como uma da tarde. Quais são os empregos? Tá aí, assistente operacional 2, área de atuação, atividades auxiliares. Assistente operacional 3, área de atuação, jardinagem, oficial em aparelhos de precisão. E diz, para cada cargo ou emprego público, qual é a prova? É só objetiva? Tem redação? Tá aí na tela. Precisa ler, galera. Você pagou a inscrição para o cargo de oficial em aparelhos de precisão. E você tá preocupado com a redação por quê? Tá escrito que tem redação? Tem. Ok, parabéns. Precisa se preocupar. Agora você pagou a inscrição para assistente operacional 2, área de atuação, atividades auxiliares. Ou outro, assistente operacional 3, área de atuação, jardinagem. Percebam que não há redação. E olha lá, duração de prova. Para os assistentes operacionais, 1 e 2, a prova durará 3 horas. Para o oficial em aparelhos de precisão, 4 horas. Esse oficial em aparelhos de precisão precisa de 4 horas. Por quê? Além da prova objetiva, que é aquela de alternativas, A, B, C, D e E, tem redação para fazer, galera. Para elaborar. Beleza? E ali também diz, ó, tempo de permanência mínima ou tempo de permanência mínima. É isso mesmo na prova. Tá bom, isso não é o relevante agora. O importante é o dia, é o local. É a hora que abre o portão, o horário que tem que se apresentar. Galera, você chegar lá e o portão estar fechado, não pode. E veja, onde será a prova para esses cargos? E também para o cargo de assistente operacional lá da Faculdade de Medicina Veterinária. Todos os 4 cargos. Os 3 da FOA, da Odontologia de Arsatuba. Também aquele cargo da veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária. Todos farão a prova onde? No campus de Arsatuba. Na Faculdade de Odontologia, campus de Arsatuba. Na Faculdade de Odontologia de Arsatuba, campus de Arsatuba. No campus da FOA. Como é que você conhece? Não é isso que importa. É importante saber que é o campus da FOA. Lá na Rodovia Marechal Rondon. É o campus universitário da Unesp. De Arsatuba. Galera, vai perder. Meu Deus, pagou a inscrição. Vem estudando. Chega o dia 23 de junho. Não sabe onde faz a prova? Tá aí, ó. É lá no campus da FOA. É assim que é conhecido. Onde é? No campus da FOA. Beleza? Tudo bem? E segue a lista dos nomes das pessoas que foram convocadas para fazer a prova. O seu nome está aqui? Puxa vida, Fábio. Tudo isso para um cargo? Não, galera. Aqui está o nome. Aqui estão os nomes em ordem alfabética. Toda a lista. De A até Z. De A até Z. Mas percebam que a opção aqui muda, ó. Precisa ver. Qual é a opção? Existem opção 001, 002, 003. Percebem? Todas as pessoas aqui elencadas, enumeradas, estão convocadas para... No dia 23 de junho de 2024. Galera, chega lá o meio-dia. Meu Deus. Todo mundo aqui na lista. Não importa para qual cargo. Para os três cargos. Porque estamos falando deste edital da FOA. São três cargos. Aqui está o hall, a lista, a relação de pessoas. Para a opção 001, 002, 003. Que opção é, Fábio? Precisa ler os editais que tenham a ver com o seu cargo ou a sua opção de cargo. Beleza? Então, foram feitos os alertas. Nem todos, mas aqueles que são devidos. Porque aqui apresentei para vocês o documento que diz para todo mundo que pagou a inscrição. Olha, você está convocado. Dia tal, hora tal, no lugar tal. Vá lá e faça a prova. Beleza, galera? Tudo bem? Quer mais vídeos com explicações sobre a importância da leitura de edital? Do seu concurso. Escreva no comentário. Obrigado pela paciência, pela audiência. Espero que você venha estudando com determinação, com fé. Acredite. Estude que vale a pena. Tudo bem? Forte abraço. Fraternal abraço aos inscritos. Ok? Amplexos aos inscritos. E ósculos às inscritas. Estamos juntos. Bons estudos. Até a aprovação. E deixa um like, por favor. Isso ajuda bastante aqui o canal. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.